A nossa equipe foi conhecer uma fábrica aqui de Blumenau que tem esses produtos e conferiu que há diversos tipos de torresmos. É isso mesmo. Você gosta de um torresminho? Porque hoje eu estou aqui para conhecer junto com vocês essa empresa especializada em produtos suínos, coloniais e defumados aqui de Blumenau. Só de falar já está me dando água na boca, ainda mais que eu descobri que existem diferentes tipos de torresmos. Aqui na fábrica a produção do torresmo começa logo cedinho. Começa às 6 da manhã. E para saber mais sobre os diferentes tipos de torresmo e de produção, eu estou aqui com a Magritte para explicar melhor para a gente. Magritte, pelo visto torresmo não é tudo igual, mas como que a gente pode diferenciar e classificar os torresmos? Olha, nós temos aqui 5 tipos de torresmo que a gente fabrica, né? Então o torresmo prensado, daí ele não tem a gordura, porque ele fica mais molinho, então inclusive, né? Porque daí a banha a gente vende separado. É uma outra carne especializada para a gente fazer esse torresmo prensado. Podemos cortar ele com fatias, né? Como a pessoa quer, ou inteiro também para vender. E depois o outro que a gente tem também é o torresmo moído, que a gente pode passar em pão, em cima canapés também, né? É um processo diferenciado do que esse aqui. Esse ali é uma delícia, é um torresmo chamado Fettkrieg, né? Em alemão, né? Que sempre daí eles botam no pão, né? Muito bom. E depois nós temos ainda o terceiro também, o torresmo temperadinho, que é esse pequeno aqui, né? Que ele é com a casquinha, com a pele do porco, é um pouco mais duro. Então ele vai com temperos de sal e especiarias, daí é uma coisa diferenciada. E depois nós temos o de bacon, que a gente também tem aqui, que é maior. São pedaços maiores, também temperado também. Aí cada gosto é um gosto, né? Então quer dizer que, na realidade, depois temos o pururuca, que é feito como baconzitos quase, né? Que é a da pele do porco, também é temperado. Interessante então, Magritte, mas eu quero saber também agora da produção. Como é que é produzido esses alimentos? Eles são feitos aqui? Como é que funciona? Na realidade, a gente compra o porco inteiro, né? E daí faz as partes para cada produto daí. Então é tudo um segredinho que a gente tem que cortar e esse não dá para falar. E falando sobre a produção, eu fiquei curiosa agora sobre a comercialização. Onde é que a gente consegue comprar os seus produtos? Consegue comprar aqui na loja, na 1º de janeiro, 380. E aqui então você pode vir comprar bem quentinho, sempre tem na hora. E você pode também pedir em casa, que a gente manda também. E por curiosidade, qual dos torresmos que sai mais? Que o pessoal chega e já fala, ah, eu quero esse. Ah, o prensado, com certeza. Esse prensado aqui que mais é campeão de venda meu aqui. E tem muita gente de fora que vem conhecer os torresmos aqui de pertinho? Como é que funciona? Sim, tem bastante gente ainda, que eu estou já há 19 anos no mercado, né? E muita gente de fora mesmo vem conhecer o torresmo e vão ficar clientes para toda a vida. E como que surgiu a ideia de investir nesse ramo alimentício? Olha, isso foi a 2004, na realidade, eu ia fazer até, inclusive, uma loja de roupas, né? Porque eu gosto de vender. E meu filho, que trabalhava, aí ele disse assim, mãe, eu não sei fazer outra coisa, a não ser que eu faça linguiça. Aí, na realidade, eu comecei a fazer com ele. Ele na produção, eu na venda. Então, ali, uniu o útil ao agradável. E como a gente viu, torresmo não é tudo igual. Os sabores, as texturas, tudo pensado de forma a agradar ao paladar de todo mundo. Inclusive, aproveitei para ouvir a opinião de quem estava comprando ali no momento. Consumo bastante tempo, moro aqui perto, né? E os produtos são muito bons, são de ótima qualidade. Já cheguei a vir várias vezes de bem longe, do bairro da Velha, para cá, especialmente para pegar o famoso torresmo deles, né? Olha, a gente compra, assim, bastante tempo, né? A gente é daqui mesmo e, ah, para feijoada, né? A carne em si, tudo, tudo muito, tudo de bom, né? Tudo de primeira sempre, maravilhoso. Os torresmos também são excelentes tiragostos e podem ser harmonizados perfeitamente com vários tipos de bebida. E para finalizar a matéria, é claro que eu não ia deixar de experimentar um torresmo, né? Legendas por TIAGO ANDERSON